Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do dia, oração para que você cresça cada vez mais. Ninguém vai tomar o que é seu, aquilo que é seu ninguém, aquilo que Deus preparou para você ninguém vai tirar. Então não fique preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa, porque o que é teu, que Deus já lhe deu, ninguém toma. Operando Deus, ninguém impedirá. Amém? Essa palavra é para você ter confiança, se sentir mais seguro, segura, na certeza de que Deus já está trabalhando. A partir do momento que você entrou aqui para ouvir essa palavra, e isso não foi obra do acaso, foi um propósito de Deus, de você chegar aqui, Deus já está trabalhando. Tira toda a sua preocupação, tira toda a sua ansiedade, nada nem ninguém vai impedir o seu milagre, a sua promoção, a sua vitória. Amém? Porque tudo vem de Deus. Eu estou com uma palavra muito forte aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e eu quero ler o versículo 6, do 6 em diante. Amém? Quando Deus manda o Samuel ungir o rei de Israel, aquele que se tornaria o rei de Israel, e Deus já tinha escolhido um. Amém? Embora o homem, de primeiro momento, não conseguia enxergar, e às vezes é o que acontece, pastor Helder, olha, parece que ninguém me enxerga no meu trabalho, no ramo, enfim, na vida. Parece que eu sou uma pessoa que fica esquecida. Deus já te enxergou. Amém? E ele vai dirigir as pessoas para que essa bênção possa se tornar real, se materializar na sua vida. Então, Deus já te viu. E ele vai fazer também com que as pessoas, entenda bem, as pessoas que necessitam, que precisam, elas também vão enxergar você. Amém? É muito forte isso aqui. Deixa eu já ler com você. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 6. Diz assim o texto. Sucedeu que, entrando eles, entrando eles, viu a Eliabe, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então, o Samuel vai até a casa do Gessé, e o Gessé chama os seus filhos para a cerimônia, para o sacrifício. E o propósito de Samuel era ungir o futuro rei. E quando Samuel, ele vê o Eliabe, o filho mais velho de Gessé, na hora ele falou, certamente está perante mim o seu ungido. Quer dizer, ele tinha certeza. Repare que a certeza do homem não significa a certeza de Deus. Alguém chegou para você e deu certeza de algo, de um fato. Certamente, o médico, por exemplo, não, certamente, não tem o que fazer. Ou, certamente, é aquela pessoa. Não, meu amado. A certeza do homem não é a certeza de Deus. Quando o Samuel vê o Eliabe, ele fala assim, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. E outras falam, não tem como errar, é esse. Mas ele errou. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porém, o Senhor disse a Samuel. Deus fala. Amém? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Às vezes o homem te deu certeza de algo, só que aquilo não significa a certeza de Deus. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Não vê. Amém? Então, esqueça as probabilidades humanas. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? O que vai se cumprir na sua vida, meu amado, minha amada, não é o que as pessoas dizem ao teu respeito, mas é o que Deus diz. Amém? Deus. Porque Deus vê tudo. Deus vê a essência. Às vezes tem alguém que trabalha contigo, às vezes alguém que você fala, meu Deus, essa pessoa vai ser promovida, ela vai tomar o meu lugar. E se não for o propósito de Deus, não vai. Porque aquilo que é teu já está guardado. Alguém pode dizer, certamente é essa pessoa que vai. Quando Deus não vê como vê o homem. O homem dá certeza de muitas coisas que ele não pode garantir. Agora, a palavra de Deus se garante. A certeza que vem pela palavra de Deus, ela se garante. Amém? A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela se cumpre. Ela vai se cumprir na sua vida. Um que teve uma certeza, Abraão, estava certíssimo de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Então, naquilo que Deus fala, a gente tem certeza. Agora, naquilo que o homem fala, ele pode dar certeza, mas não é a certeza de Deus. Você está entendendo isso? Amém? Eu estou tentando falar de uma maneira simples aqui, para você conseguir compreender. Então, e aí diz assim, o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ou glórias a Deus. O Senhor olha para o coração. E aí, nós vamos ver pelo texto que o Gessé manda se chamar os seus sete filhos, não era nenhum. E aquele que ninguém acreditava, aquele que era uma incerteza. Você vê que o Davi, ninguém acreditava, tanto que o pai não chama o Davi para a festa. Ninguém achava que seria o Davi. Olha só como que Deus trabalha. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Pastor, olha só, ninguém fala sobre mim, ninguém comenta sobre o meu trabalho, ninguém comenta sobre o que a gente tem feito e tal. Isso é desnecessário. Amém? Porque Deus está te vendo. Deus está te vendo. E aí o Gessé manda passar os seus sete filhos. Aí diz ali, o versículo 11, disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. Olha que tremendo, o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Estava cuidando das ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha. Deus vai mandar chamar você. Amém? Deus vai mandar chamar. Não sei em que posição da vida você se encontra, em que fase da vida você se encontra, Deus vai mandar chamar. Amém? Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Manda chamar. Não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele, trouxe. Era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Amém? Então Deus viu Davi. Deus está olhando para você. não se preocupe com os olhares humanos, porque o homem se confunde muitas vezes. Se preocupe em ser visto, ser vista por Deus. Amém? Essa palavra que eu tinha para trazer para você, no nome de Jesus Cristo. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. esse aqui é um canal de bênçãos. Amém? É um canal para você crescer, amadurecer, desenvolver. Todos os dias eu faço quatro orações. Eu não venho aqui falar sobre religião. Eu não venho falar sobre a vida dos outros. Eu venho aqui trazer revelação, direção espiritual. Amém? Eu venho trazer direção espiritual. Então, meu amado, minha amada, já se inscreve aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. É de graça. É só você clicar nesse botão, inscrever-se. Aí vai aparecer um sininho. Você clica nele. Notificação, marca todas. Pronto. Fazendo isso, você já vai estar debaixo das minhas orações. Eu vou orar por você todos os dias. Amém? E eu quero orar com você já. prepara aí o óleo, prepara o perfume da campanha. Amém? Que a gente a consagra nessa oração do dia. E a água também, que aí você vai beber. Tá bom? E glória a Deus. Deixa eu falar aqui do propósito. O presente abre caminho para quem entrega. E o leva à presença dos grandes. Amém? O presente abre caminho. Então, meu amado, minha amada, olha só. Todos os meses eu falo para as pessoas fazerem uma oferta. É um valor pequenininho. Tá? É uma oferta pequena. Esse mês, as pessoas fazem do dia 1 até o dia 22. Esse mês, eu estou pedindo um pouquinho diferente. Tá? Você vai fazer uma oferta de 44 reais. 44 reais. É o dobro do que eu falo para as pessoas fazerem todos os meses. E Deus vai mandar uma bênção em dobro na sua vida. Amém? A bênção vai ser dobrada. O que o homem plantar, o homem vai colher. Você está plantando em dobro, você vai colher em dobro. Passou? Já fiz por mim. E Deus está me movendo para fazer por alguém da minha família. Faz. Segue a direção de Deus. Amém? Aqui embaixo tem as contas, tem o Pix, tem tudo. Você faz lá a transferência e o comprovante você encaminha para o nosso WhatsApp que é o 84 prefixo 3201 1837. Repito, 84 3201 1837. Encaminhou o comprovante, você escreve lá no nosso WhatsApp 2022 bênção dobrada. Amém? E você que tem sido abençoado, tem prosperado, sentiu que essa prosperidade vem através das orações, das campanhas que a gente faz aqui e você pelo Espírito sentir de enviar o seu dízimo para abençoar o trabalho que Deus te abençoe cada vez mais. O seu gesto de amor, de gratidão e fidelidade com a obra de Deus. Tá bom? As contas estão aqui, são a mesma. Do dízimo da oferta é a mesma. O Pix, tudo. Fez a transferência em caminho ao seu comprovante para o nosso WhatsApp prefixo 84 e o WhatsApp é o 3201 1837. Você fez ali a transferência, escreve lá no WhatsApp 2022 caminhos abertos dízimo. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, eu já vou orar com você. Eu estou esperando você que mora aqui em Natal e Granatal. Eu espero você hoje às nove horas ali na nossa sede estadual. Amém? Nove horas eu já estou esperando você na sede e vai ser muito forte. É a última ceia do ano. Estamos aqui recebendo hoje o ministro Davi Soares que é o filho do missionário R.R. Soares que vai trazer uma palavra. Amém? E eu vou ministrar a Santa Ceia junto com ele. Então a unção hoje vai ser muito forte. A gente está esperando todos. Você que mora em Natal, Grande Natal, vem de perto, vem de longe. Às nove horas da manhã em ponto eu já vou estar no altar começando, trazendo louvor. Amém? Buscando. Chega cedo. Chega cedo. Deus vai honrar a sua fé em o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Olha só, vamos orar meus amados. Prepara aí o perfume, prepara aí o óleo da campanha e a água que a gente vai beber agora. O perfume a gente passa às dezoito horas, tá bom? E o óleo dá unção às vinte e três horas. Amém? Unção dobrada. Vamos orar em nome de Jesus? Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido. Escreve aqui nos comentários o seu pedido. E deixa eu falar aqui para você. Ajuda essa página a crescer, esse canal a crescer. Então curte. Amém? Curte. Você que está aqui no YouTube, você que está no Facebook, curte. Isso aqui ajuda esse trabalho a crescer ainda mais. Amém? Então você vai nos dar essa força. E quando acabar aqui, você vai copiar o link e vai mandar para todos os seus contatos. Faz isso. Isso aqui é para abençoar. Amém? Eu mando o link, eu mando para todo mundo, para os conhecidos, para os amigos e glórias a Deus. É o meio da palavra chegar, é o meio da mensagem chegar até as pessoas que precisam. e você vai fazer isso. E a bênção vai voltar para você multiplicada, porque o abençoador é abençoado. Amém? querido Deus e amado Pai, Criador do céu e da terra, de tudo o que nela há, estou aqui, meu Deus, em oração com as Tuas ovelhas, meu Pai, com o Teu povo, clamando, meu Pai, nesta manhã de domingo e pedindo, e pedindo, meu Deus, Teu fortalecimento espiritual, Teu fortalecimento, meu Deus, em todas as áreas, financeiro, material, na saúde, meu Pai. Alguém que anda com a saúde debilitada, alguém que anda com a saúde, meu Deus, comprometida, ô Pai querido e amado, meu Deus, eu declaro, venha com o Teu poder, venha com a Tua unção, levantando, meu Pai, os caídos, os oprimidos, o fraco, o doente. Meu Pai, levanta, sopra com o sopro do Teu Espírito, meu Pai, e faz, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, se levantar. Assim, meu Deus, eu oro, assim, meu Deus, eu declaro, meu Pai, a Tua bênção, a Tua unção, a manifestação do Seu poder, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu consagro a Ti, meu Pai, esta água, que o Teu povo vai beber, e consagro, meu Deus, os elementos da campanha, o perfume e o óleo, meu Pai, que haja cheiro de suavidade, oferta agradável, e um são dobrada, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus, beba com fé dessa água, louvado seja o nome do nosso Deus, meus amados, manda essa oração para todo mundo, tá, vou pedir para você curtir, e hoje, às nove horas, eu estou esperando você, aqui na minha igreja, Avenida Deodoro da Fonseca, 645, no centro de Natal, tá bom? Seu pastor vai ficando por aqui, um beijo, que Deus lhe abençoe poderosamente.